O Moral de Petrolina O Moral de Petrolina Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se é um vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se possível você vê Galera de Petrolina Aquele abraço também tamo junto Coisa linda, gente Vem uma cena ali Tomar produções É o carro Olha meu suíço é trevido Vai! Eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí E aí? Eu sou louco, pirado Do sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai! Não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca No seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se é um vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo De Diogo CD O Moral de Lajeiro Esse sim é moral Eu deixo namorar a sua filha Celso Divulgações O Moral de Petrolina Essa menina é um presente do céu Meu parceiro, eu marquei uns gravações Estamos juntos Meu parceiro Lucas Vamos que vamos Dá-lhe meus suíços atrevidos É mais um Bora pra aqui Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro E de camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Sua filha me deixou desse jeito Faz três dias Que eu não durmo direito E o que ela me falava É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não Quem sabe o que é que é que é que é que é Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um presente do céu E aí Essa menina é um presente do céu Que Deus... Chama, menino Chama, menino Chama, menino Trenxonado Tá ali meu suíço atrevido Chama na rocha, vai Arrocha 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 Tudo nosso Isso é meu suíço atrevido E aí Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De bonéu pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Sua filha me deixou desse jeito Já faz três dias Que eu não durmo direito E o que ela me falava É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E aí Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Meu parceiro Brandão estoura Você tá aí Vai Brandão estourado E aí Deixa eu namorar Vai Arrocha Chama 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 Vai Oh 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 Puté Algum passo Para o meu parceiro Marquei uns gravações Criações de foi ver Vamos fazer mais uma Meu parceiro Marquei uns gravações Esse é meu swing Atrevei Meu parceiro Tipo do animal Meu parceiro Brandão C10 Celso Divulgações O moral de Petrolina Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Eu puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Alô dono do bar Acabar com a minha vida Alô dono do bar Eu puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Traz cachaça Traz cachaça Traz cachaça Aqui na minha vida Alô dono do bar Eu puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar Eu desci mais uma cerveja Hoje não tem saideira Não traz cachaça Pra minha mesa Meu parceiro Lucas Pegador de Caralhões Meu parceiro Elias Comercial Malakias Isso é meu swing atrevido Tindo, pegador Vamos que vamos Tudo nosso Tô aqui, mal Tá ali meu swing atrevido Marquinhos, gravações Olha meu parceiro Marquinhos, gravações De Diogo CD O moral de agência Meu parceiro Mauro Bix Meu parceiro Maurício Oh, sonorização Estourada, estamos longe Celso Divulgações O moral de Petrolina Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Aonde ela Ela errou Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tempo de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Chama uma rocha Chama uma rocha Meu swing é atrevido Chama Tô passando Marquinhos Gravações Tô passando Pra dar um CD Eric CD Júnior CD Estourada Também estamos juntos Vai Lucas Arrebenta Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tempo de volta Daqui até Marte Vai, vai, vem Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Para meu parceiro Marquinhos Travações Arrocha Meu swing é atrevido Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra Joga uma pegada do swing Vai, 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 vai Arrocha Chama Marquinhos CD Gravando tudo Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu termino é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunçar a minha mente E vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que estivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Marque um CD desestourado Travando tudo aqui com a gente Simbora Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que o quê? Que estivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro E não me chame de bebê Porque o apelido é difícil Mas o suigão tá na área pra vocês com a rocha Simbora O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Simbora Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desapega Inventa pra os outros as suas mentiras Por quê? Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu As que levantaram o povo que queria tá perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Vamos lá O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Simbora Marquinha gravação estourada aqui com a gente Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Simbora O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Marquinha 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 Vamos lá Celso divulgações Marquinha 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 Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Gó demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó Tem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Marquinha o CD estourado Swing atrevido pra vocês, arrochando Uh! Uh! De Diogo CD, o moral de uma gíria Esse sim, é moral Gravando tudo, rapaz Swing atrevido Toca na rosta pra vocês, vamos lá Celso Divulgações O Moral de Petrolina Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Uh! Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra pensando em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De que? De você Eita, porra! Um arrocho pra vocês aqui, rapaz Um abraço pra uma amiga traíra aí Que ela é traíra E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Vamos lá! E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Que eu nem ligo pra dinheiro Vamos embora Gilvan Bach, aquele abraço, parceiro Vamos embora E ações que foi bem Hoje é pra vocês Aquele jeito Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Celso Divulgações O Moral de Petrolina Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traiu Cala a boca Pois estava aqui E quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Eu te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrada Uma culpa é minha Explique, explique agora Para meu parceiro Marquinhos gravações Vamos que vai, menino Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traiu Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrada Como a culpa é minha Como assim, bebê? Explique, explique agora E como a culpa é minha Explique, explique agora Uhul! Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero Nem de graça E não dá mais Era uma briga Em cima da outra E não dá mais Era uma briga Em cima da outra E vai com suas amigas Pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdida E vem aqui me dar Sai com suas amigas Pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas Não te dá perdida E vem aqui me dar Meu parceiro Eric Ceteia Bruno Ceteis O Moral de Badacal E se não chega trevido Tamo junto Paradido Dugmal Produções Tamo junto Celso Divulga Celso Divulgações O Moral de Petrolina Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero Nem de graça Não dá mais Era uma briga Em cima da outra Não dá mais Não dá mais Era uma briga Em cima da outra Vai com suas amigas Pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdida E vem aqui me dar Sai com suas amigas Pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdida E vem aqui me dar Não dá mais Era uma briga Em cima da outra Não dá mais Era uma briga Em cima da outra Vamos arrochar Tá ali com o swing atrevido Oh, meu swingão Meu parceiro Marquinho Gravações de Estourado Tamo junto Henrique Ceteia Gravando tudo ao vivo Bora Marquinho Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito Gritando Eu te amo Celso Divulgações O Moral de Pedro Lima Mais uma Dá ali com o swing atrevido Para meu parceiro Ailton Sonho Santa Maria Rocha Chama na bota Dá ali com o swing Agora Marquinho Gravações Meu parceiro Éric Ceteia Bruno Ceteia Xavarino E entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser o nada E onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui E aí Vem me falar E como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder te levar Pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Eita menino E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Canta por rio Cheio de chorar Chora não É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que nada aconteça Então só uma mensagem que esqueça Parigão Chama na bota É mais uma Vai E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Eu te... Ô cachaça Tem que rodar e bebo já Meu parceiro dito Tô que mal Tô que mal Produções e eventos Também é mais uma Tamo junto Vamos que vamos E aí E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Ô sentimento É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que nada aconteça Então só uma amizade esqueça Chora não, migão Que ela vai voltar, vá E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Bora pra quê? Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E aí menino Chama da rocha meu parceiro Marquinhos pra maçãs Alvivaço, alvivaço, alvivaço Isso é meu swing atrevido Tá ali meu swingão Meu parceiro Tito Galera do Cerro daquele abraço Tudo nosso Tá ali Santa Maria da Boa Vista Vai Marquinho Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Tá ali meu swing atrevido De Diogo CD O moral de lajeira Alvivaço Chama na bota meu parceiro Tássio Camargo também Tamo junto Arrocha Olhando pro teto pensando Eu fico imaginando onde você está Celso Divulgações O moral de Petrolina Eu só tenho meu trabalho Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então vai Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula nessa faculdade que eu tô com vontade E aí É só mais um pedido e eu vou te encontrar Pra gente fazer nananá Bandido Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou Dá-lhe, meu suigão Dá-lhe, meu suigão Já Meu parceiro aí outro show Galera de Santa Maria da Boa Vista Aquele abraço Tudo nosso Galera do Pissarrão Bahia também Tamo junto Doido, senso, pior aí Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Na hora dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido e eu vou te encontrar Vai, correnta Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá 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 Até de madrugada eu vou falar Meu parceiro Alisson do serrote É pra botar no paredão Chama! Fala com o suíco atrevido Para marcar os gravações Para meu parceiro Paredão Estoura mais um Uma rochinha pra vocês Vamos lá De Diogo C.B. O moral de Laje Mandando as medalhas Celso Divulgações O moral de Petrolina Se me falta coragem Curte esperar Mas até quando Mas... Uh! Nada E nem ficar sozinho Esperando você chegar Ah! Ah! Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala E tá bem Arrocha! Uh! Arrocha! Iê, 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 iê Pode ficar imaginando Não vai adiantar Nada Nada E nem ficar sozinho Esperando você chegar Ah! Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala E tá bem Uh! Simbora! Marque os CDs Marque os CDs Marque os CDs Marque os CDs